O que é isso? Eu não quero mais viver Longe da Tua presença, meu Senhor Hoje quero voltar ao início de tudo Desde quando eu era feliz Sentia a Tua presença Caminhar ali no seu jardim Me encontrar E aí, o que aconteceu? Conta pra ele Mas me perdi, Senhor, caminhar Tentei andar sozinho na aventura Tentei andar sozinho Não foi só ilusão Tentei andar sozinho Ao verso que aquei perdido, sim Mas hoje eu te devolvo o coração Arrependido de tudo o que fez Quero voltar, Senhor Levante as Suas mãos E canta pra ele Me volta Me volta Me ensina Me ensina Me abre Me ensina Me ensina Me ensina Me ensina Me ensina E aí O que aconteceu? E aí No meu coração Me ensina E aí No meu coração Toda ר времени Mm descirinho Em quem Por isso i Tu ai Tu coil Eu só olhei um dia, eu te amo Eu quero ouvir, vai, 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 é De graça, eu estava esperando você Pra mim você é tudo De graça, eu estava esperando você De graça, eu estava esperando você Pra mim você é tudo Eu quero ouvir as mulheres, as mulheres As mulheres, suas irmãsinhas, cantem, irmãsinhas Se o Deus está mais esperando você Pra mim você é tudo Eu só olhei um dia, eu te amo Os homens, os homens, os homens Diga, eu só quero te receber E o Deus estava esperando você A maior festa do planeta Os homens e as mulheres Sai do chão, sai, sai Diga, eu só quero te receber Que eu estava esperando você Pra mim você é tudo Eu sonhei um dia Só pode Madu, 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 Madu Eu sonhei um dia Diga, eu só quero te receber Que eu estava esperando você Pra mim você é tudo Pra mim você é tudo Eu sonhei um dia Assim Assim A glória é de Deus 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 Eu te amo Amor Sejam cheios de sangue do céu A glória é de Deus A glória é de Deus A glória é de Deus É tudo A glória é de Deus A glória é de Deus É tudo Eu não quero mais Eu não quero mais viver Longe da Tua presença O meu Senhor Hoje quero voltar Voltar ao início de tudo De quando eu era feliz Sem ter a sua presença Caminhava ali no seu jardim Te encontrava todo dia Mas me pedi sem andar de caminhar Tentei andar sozinho na venta Foi só ilusão Confesso que amei perdido o seu Mas hoje eu te devolvo o coração Arrependido, prostrado Quero voltar, Senhor, para os teus rios Volta, volta Me monta, me levanta Me ensina, me inspira E arde outra vez No meu coração Me monta, me lava Me ensina, me inspira E arde outra vez Com fogo, com ferro Me manha, me leva A glória Tocindo da causa Deus, a glória Me molha, me leva Me ensina, me inspira Deus, Deus, me leva Me ensina, me ensina E arde com fado E arde outra vez no meu coração E arde, e arde outra vez no meu coração E arde, e arde outra vez no meu coração Espírito Santo de Deus